Pois é, vamos começar a Groofield aqui. Então, a gente tem visto várias linhas aí da Groofield tentando e fechando linha por linha, até revelando alguns segredos aí da Groofield. A gente sempre está estudando o ponto de vista das pretas, fique bem claro isso, mas é claro que, boa tarde aí, mas é claro que quando a gente estuda uma abertura de pretas, a gente vai poder usar uma ideia ou outra de brancas, né? Tipo, de repente eu vejo uma variante aqui com foco de pretas, mas acabo pegando uma ideia interessante de brancas para poder aprofundar depois com calma. Então, acaba sempre abrangendo um pouquinho de cada coisa, né? Aí, ó, colocaram os links aí, valeu. E também se tiver o do projeto Damas em Ação ou Damas Xadrez, se achar o link... Ah, já colocou. Valeu aí, valeu, pessoal. O Murilo e o Rocati, obrigadão aí. Para a gente crescer no xadrez brasileiro em todas as frentes aí. Tá, então seguindo aqui a Groofield, então o D4, cavalo F6, C4, G6, essa é a ordem que a gente já tem trabalhado aí certinho, é... trabalhar certinho aqui para chegar na Groofield, né? Lembrando que o jogador de Groofield nunca pode errar o time do D5 aqui. Se você errar o time do D5, entra numa Índia do Rei e aí não é Groofield, né? Não que Índia do Rei seja ruim, óbvio que não. Mas se a gente quer jogar Groofield, a gente tem que jogar a ordem certinho. Então, beleza. Aqui agora a gente já deu olhada em outras variantes e tal, agora a gente está vendo focado aqui no cavalo F3, o Bispo G7 e Dama B3. É o sistema russo, né? Inclusive é um sistema que eu jogo de brancas também, quando eu enfrento a Groofield, é um sistema que eu tenho utilizado de vez em quando. Inclusive em torneios pensados mesmo, eu tenho jogado isso aí. Meus resultados são até bons, viu? Se bobear eu estou invicto nessa linha, se não me falo a memória. Mas escapando, invicto mas escapando. Nunca tem uma partida fácil nessa variante. Rolinha difícil. Beleza. E aí a ideia é botar a pressão com o D5. A gente começou a ver isso semana passada, quinta-feira passada. Dama C4 é quase forçado, né? Para você não perder o padrão Groofield de qualidade. Toque. E aí a gente estava vendo o E4, que é a linha principal. A gente também viu aquele Bispo F4, né? Só vocês revisarem na quinta-feira passada. Mas agora a gente vai na sequência do E4, que é óbvio que é um lance lógico aqui, né? Domino sempre. Começa a avançar o milharal aí, dependendo da escolha das pretas. Tá. O lance mais crítico aqui é A6. Ah, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Se o tabuleiro está ok. Ah, está ok. Verdade. Eu acho que eu tinha feito uma pequena mudança aqui. Uma tal que eu vou mexer nisso agora. Tá ok. Então, esse E4 aqui é super lógico. Começa a preparar o avanço. E o lance principal aqui, eu lembro de semana passada, principalmente, ter abordado várias opções das pretas aqui, pelo menos apresentado, né? E eu sugeri para vocês o lance A6 como escolha principal. Mas claro que fique à vontade de jogar outros lances aqui, como cavalo A6, cavalo C6, bispo G4, C6, cavalo de FD7, B6 e por aí vai. Até outras coisas aqui, cavalo de FD7 e tal. E aí, A6. Que parece um lance inofensivo, né? Mas a ideia é jogar B5. Assim que for possível. E aí a linha crítica aqui é o E5. Claro que existe lances como o bispo E2, também dá para jogar. A gente até viu rapidamente. Mas E5 é o crítico. E aí a gente faz o B5. Não pode tomar o cavalo ainda, porque está caindo a dama. Não existe cavalo toma B5 ou qualquer coisa do tipo. Então vai tirar a dama, provavelmente, para B3. Fazer um outro recuo de dama aqui vai ser preciso, né? Então dama B3. E agora a gente tem aquele dilema. Onde sair o cavalo, né? Será que a gente sai o cavalo? Isso tudo eu abordei até semana passada. Será que o cavalo vai para H5, para G4, para E8, para D7? Será que joga bispo E6? A gente até... Opa! A gente argumentou sobre essa variante. Aquela linha lá que fica várias peças pela dama. E aqui a minha sugestão é o lance principal cavalo D7. Cavalo de FD7. E aqui também, sem entrar muito em detalhe, o branco tem o lance bispo E3. É interessante. Até citei rapidamente a minha partida contra o Minus, né? No Floripa Open. Se não me engano, foi exatamente essa posição. Mas o lance crítico aqui é E6. E aí que a gente realmente começa a chegar no ponto crítico da variante. A gente vai tomar. Eu também cheguei a mostrar o Dama Toma E6, mas é uma linha meio fraca para as brancas. Dá até para jogar, mas não é muito interessante, porque essa Dama costuma ficar exposta, né? Após o RH8. Tem uma baguncinha aqui, claro, né? Sempre tem baguncinha, mas é uma baguncinha que o tureto fica ok aqui. É uma baguncinha tranquila. Após a F6, geralmente o branco vai jogar bispo E3. Antes de só citar aqui, que eu não citei semana passada, tem um lance aqui interessante que o branco pode fazer, que é H4. Além disso, também tem cavalo G5. São escolhas aqui que vão existir. Cavalo G5, como ameaça o duplo, né? A gente pode tanto jogar cavalo F6 quanto cavalo BC. Eu acho que esse faz mais sentido aí, defende a ala do rei. Se tomar E6, você toma mesmo e, por exemplo, esse aqui está bem tranquilo. O preto tem uma vantagem larga aqui no desenvolvimento, né? Então, não temos nenhum problema com isso. E o H4 aqui também é um lance que merece o mínimo atenção. Ataque na ala. Contra-ataque aonde? No centro. C5. H5, ok. Tem nenhum problema, eu não tomo D4. HG6, cavalo C5 exclama. Defende G6, ataca a dama. Tá, aqui, claro, pode ser que o branco tente esse caminho. E H8 e tente agora esse lance. Que, por sinal, ameaça mate 1, né? Só que aí a gente tem uma defesa ganhadora aqui. Que é o cavalo F6. Defende o mate em H7. Ataca a dama e vai tomar o cavalo daqui a pouco. Deixa eu até conferir na engine aqui. Eu acredito que já é vantagem decisiva. Não é vantagem decisiva, mas... Peraí, deixa eu ver se é isso o lance correto. É, acabou F6. Engraçado. Por que que ele não tá dando... Tá dando uma pequena vantagem. O preto. Será que é que o rei fica exposto aqui? Caramba. Bagunça, que louca. Interessante. É, mas isso aqui eu não jogaria de brancas, sendo bem sincero. Esse é o tipo de variante que eu prefiro tá de pretas até amanhã. Até amanhã. Mas, pois, quem quiser investigar isso aí depois, pra jogar de brancas, fique à vontade. É, não é a linha principal, é uma sublinha interessante. Aqui o lance crítico é Bisfé 3. Um lance que prepara, inclusive, trazer a torre pra D1, prepara a roque grande, segura o centro. Um lance de desenvolvimento, né? E aí que tá. Agora, o preto, ele tem duas alternativas aqui principais. Isso eu até, no fechamento da aula passada, da quinta-feira passada, eu deixei rapidamente essa análise no ar. Aqui é o seguinte, após o Bisfé 3, a gente tem dois lances críticos. E vão dar posições muito, muito diferentes. Temos cavalo F6, com foco de defender a ala do rei. Esse cavalo, então, vai cuidar do rei. Melhor. Evita o H4, H5. Quer dizer, dificulta, né? Não evita, evita. E o cavalo toma conta melhor da ala do rei. E temos cavalo B6. Que é um lance que meio que deixa de lado a ala do rei e foca na ala da dama. Entre aspas, é um lance que defende a ala da dama, né? E aí, a resposta das brancas, ela vai ser bem diferente em um caso, se comparar com o outro, entendeu? Vão ser respostas totalmente opostas. Principalmente por causa da colocação desse cavalo. Tanto em B6, quanto em F6. Então, por exemplo, geralmente aqui, quando o preto joga cavalo B6, a resposta natural das brancas é o quê? H4. Claro que não é a única resposta, mas é a que faz mais sentido. Mas, assim, é bom deixar claro que, depois de H4 aqui, por exemplo, eu vou jogar um lance como o cavalo C6, por exemplo. Além disso aqui, além de H4, o branco pode tentar a torre D1 também, um lance que merece uma mínima atenção. E pode tentar a bispo E2, quem sabe com o rock no gatilho, né? Rock pequeno, me refiro. E, assim, também, no caso do cavalo F6, que o foco é defender melhor a ala do rei, a resposta natural não é na ala do rei agora. Porque o cavalo em F6 dificulta um pouco o plano das brancas. A resposta natural agora é na ala da dama, A4. Novamente, A4 não é o lance único. Só para adiantar uma das sugestões interessantes aqui, pode ser esse lance. E a posição fica bem dinâmica. Mas, além de A4, tem H4, um lance ali para insistir no ataque. Temos também bispo E2, que é um lance que sempre existe aqui, para preparar rock pequeno. Torre D1 também é um lance que sempre existe. G3 para bispo G2, eu acho um pouco... É assim, dá para jogar, né? Mas, é, é um lance de a boca aí. G3, bispo G2, não me parece natural aqui. E, claro, né? Vai ter aqueles jogadores mais animadinhos que vão jogar rock grande aqui. Esses aí vão ser os jogadores que geralmente vão levar mate. Pelo menos é a ideia. Tá, mas vamos focar aqui na... Só vendo rapidamente contra cada uma dessas. Por exemplo, se o cara jogar H4 aqui, cavalo C6. É uma opção. Se o cara jogar bispo E2 aqui, cavalo C6 novamente. Se jogar torre D1, cavalo D5 é interessante para bloquear. G3, eu acho que eu jogaria cavalo C6 também. E rock grande. Aqui tem um lance interessante que é dama D6. Essa dama aí, às vezes, ela vai cuidar melhor aí de vários pontos estratégicos, além de preparar o cavalo D5 a qualquer hora. É um lance, digamos, de reposicionamento da... Quer dizer, de posicionamento da dama, né? Já no cavalo B6, que é a outra forma de jogar, o H4 a gente joga cavalo C6. Desenvolve. Se vier torre D1, cavalo C6. Desenvolve. E se vier bispo E2, cavalo C6. Então, mais ou menos, a gente já vai saber qual que é a nossa resposta aí contra cada caso. Bem, qual que é o lance que eu sugiro, pelo menos, a investigação inicial? Cavalo F6. Por quê? Porque esse lance, ele cuida melhor do rei, entendeu? Então, pelo menos o jogador da Groofield aqui não vai tomar mate. É assim, pelo menos vai ser fácil tomar mate. É um lance ter uma ideia um pouco mais segura, né? Vamos dizer assim. Valeu pelo follow aí. Isaaczin2008. Deixa eu ler o que vocês falaram. A live não caiu, não. Caiu a live? Não, né? Aqui tá ok. Vou ler o que vocês falaram aqui antes. Essa foi quase a variante que Burm e Mess Fischer. Cara, aquela famosa partida, né? Que o Fischer sacrifica a dama lá. Por 13 anos, não é isso? Cara, eu não me lembro qual que foi a linha que o Fischer usou contra o Burm. Quer dizer, que o Burm e Messer usou contra o Fischer. Realmente... Foi uma linha que o branco ficou Meio atrasado no desenvolvimento Mas agora realmente me deu um branco aí Não me lembro, viu? Fábio É... Torta 1H7 Acho que é naquela linha lá que eu tinha mostrado o mate Boa tarde aí Aquizinho, valeu Tá, então vamos seguir aqui Então tá Então vamos começar com o cavalo F6 aqui E daí Pra gente começar esse cavalo F6 Eu acho interessante Mostrar uma partida pra vocês Primeiro deixa eu só salvar aqui o Paranauê Pra não ficar triste Ver se salvou certo Salvou Agora eu vou mostrar uma partida pra vocês Bem importante nessa variante Que é a partida entre Karpov e Svidler Deixa eu só Colocar ela aqui no Na tela aqui Me dá um segundo aqui Uma partida que eu tenho muito como referência nessa variante aí Pelo menos como exemplo Se o branco jogar Que cavalo F6 é esse aí? Que momento o cavalo F6? Cavalo F6 Cavalo F6 deve ser, né? Eu acho que eu cheguei a mostrar ali Não, não mostrei não Não sei qual cavalo G5 você tá falando Tá Eu só vou pegar aqui a partida Me dá um segundo A partida Karpov e Svidler A partida de 1999 É uma partida meramente ilustrativa Pra gente ver aqui O que pode acontecer Então deixa eu ver se tá na tela Tudo na tela Tá, tudo na tela aqui Deixa eu ajustar um negócio aqui no tabuleiro Eu ajustei aqui porque tava me incomodando um negócio assim Quer dizer, eu não resolvi isso aqui Pera aí aqui Agora tá do jeito que eu queria Então tá A gente vai começar aqui Nessa partida Nessa posição A gente vai ver de exemplo A partida Karpov e Svidler Dispensa apresentações dos dois jogadores Jogado no torneio de 12 hermanas 1999 E foi a seguinte sequência Vou narrando aqui Só pra vocês memorizarem de cabeça D4, cavalo F6 C4, G6 Cavalo C3 D5, cavalo F3 Bg7, dama B3 Tomou em C4 Dama C4 Rock E4 A6 E5 B5 Dama B3 Até aqui A gente tá já sabendo bem Cavalo de FD7 E6 Tomou em E6 Bispo E3 E A bola F6 Foi o lance que o Svidler escolheu aqui Svidler que é um jogador Algumas vezes campeão russo Eu não sei exatamente quantas Mas algumas vezes Eu chutaria aqui Mais de 4 vezes Chutaria Não sei Por exemplo Nesse ano De 1999 Ele tinha 2,713 Ele tinha mais rede que o Karpov Karpov tava com 2,710 Então não é qualquer coisa E o Svidler Eu diria Dos jogadores Principalmente atuais Que jogam torneios Com certa frequência Eu diria Que ele Se não for O mais especialista Certamente Tá tranquilamente Sendo um dos mais especialistas Da defesa grunf Dos que tão jogando De verdade Claro que temos O Vachila Grave Sempre manda grunfield Mas eu diria Que talvez os dois São os grandes nomes Do momento Na grunfield Além de outros Mas esses dois A gente tem que ter um carinho Especial Na hora de analisar As grunfields dele Mas lembrando Que essa partida É no ano de 1999 Então é Pô 21 anos atrás Então é O Svidler Que já era um monstro 2,713 O Svidler Talvez ainda Pelo menos frente A esses jogadores Ainda Não tava talvez Dominando 100% A grunfield Só uma opinião minha E aí Ele jogou Cavaleiro 6 Que é ok Que a ideia É cuidar melhor Da ala do rei E o Karkov Fez o que eu falei Aí agora aí mesmo Que é Iniciar Um ataque Na ala da dama Então ele aproveita A ausência do cavalo Na ala da dama Pra quê? Estourar a ala da dama E aí como vocês podem ver O preto agora Começa a ter alguns problemas Só pra apontar Um detalhe importante A grunfields Não só nessa variante Mas em muitas outras É uma variante Que a gente vai tentar De preto Jogar de não Então às vezes O jogador de grunfields Ele tem a opção De fazer jogadas Estratégicamente Duvidosas Se a gente olhar assim De maneira bem superficial Mas quando você vê Aquela jogada mais a fundo Você vê que ela tem Algum veneno Sabe? Então assim Olhando rapidamente Por exemplo O próximo lance do esvito É B tomar 4 Alguém pode passar o olho E pensar assim Pô, mas esse jogador De pretas aí Tá fazendo tudo errado Estratégicamente, né? Olha a estrutura De peões do preto aí Peões dobrados em A Peões dobrados no centro Peões isolados em C7 O que é que o cara Tá destruindo A posição dele toda Mas aí que tá Geralmente nessa posição Na sequência O preto vai Vai obter Compensações dinâmicas E claro Essa posição Ela não foi jogada A primeira vez Em 99 Entendeu? É uma posição Que já tem testes aí Como eu já falei Até mesmo A grunfield Ela já foi utilizada Por campeões mundiais Como Kasparov e Fischer Então Não é uma linha Sabe que nasceu ontem Nem nasceu em 99 Muito menos em 99 Então A gente tem que entender Quando a gente vê Uma partida de grandes jogadores Como esses aqui Karpov A gente tem que entender Por que que tá acontecendo Esse detalhe Primeiro Por que que tomou em A4? Porque a ameaça imediata Das brancas é A toma B5 E tá caindo na torre E não tem uma forma Tão simples De resolver esse problema Até existe um lance dinâmico Aqui Que é B4 Um sacrifício imediato Que também pode ser testado Essa é uma ideia Enfim Uma ideia Na verdade não é um sacrifício Ele tá devolvendo o peão Porque Se a gente parar pra pensar Nesse exato momento Os peões estão iguais Então Enfim Dá pra jogar assim também Mas Nessa partida O Svile Ele fez B Tomar 4 Lembrando que o preto aqui Mesmo com essa estrutura De peões toda destruída Ele tem um peão a mais E aí Seguiu o torre Por A4 E agora Aqui a gente tem Tem um lance Bem interessante Que eu até Me aprofundei mais Nele de pretas Que é o lance Cavalo D5 Não é o lance Da partida Esse lance Por exemplo Ele segue uma sequência Muito teórica Muito decoreba Que é Bispo C4 C6 H4 Cavalo D7 H5 Cavalo D6 Hg Hg Bispo D3 Toma a torre Toma Dá uma D6 Bissão G6 E o sacrifício de qualidade Ultra mega temático Aqui Torre toma F3 Aí cavalo toma E toma Bispo H7 F8 Toma VB8 Enfim Tem uma partida Aí depois Pra quem quiser pesquisar Jogada Entre Piquet e Chirove Tornete Tornete Voltecardo E o 1999 Também Onde o Chirove Ganhou de pretas Não vou entrar Muito no detalhe Nessa posição Mas é Esse cavalo D5 Que é uma ideia Bem possível Só que nessa partida Aqui de exemplo O Svihler Jogou Cavalo C6 Que também é lógico Envolve uma peça Então assim Primeira coisa Que a gente Às vezes pode pensar É Ah, o preto tem um peão a mais Ótimo Isso é legal Mas se a gente olhar A estrutura de peões Tem o peão isolado em A6 Peão isolado em C7 Peões dobrados em E6 e E7 E o branco tem Peão isolado Em B2 e D4 E o resto dos peões Estão ok Então essa posição Basicamente vai ser Um confronto De jogo dinâmico Contra jogo estratégico Quem que geralmente Está fazendo jogo estratégico Aqui? As brancas Então ele não teria Jogado essa Essa ordem de lança Então se o branco Está jogando Com foco mais Posicional A gente imagina Que o preto Está fazendo o oposto Está jogando mais dinâmico E aí vai dependendo Do estudo de cada um Do quanto Cada jogador Entende a posição Tranquilo? Deixa eu ver aqui O que vocês falaram Aqui é só um segundinho Tinha o cavalo G5 Ali aqui O Ryan Rosendo É, eu já joguei De brancas Contra o Evandro Já enfrentei A grufa de dele Algumas vezes E aqui Em 2008 Mais de uma vez Eu respondi Tua pergunta Ali em cima O Ryan Está dando Umas travadinhas Não É engraçado Que o meu sinal Da internet Está ok Não era para Estar travando A live Se está travando Eu desconheço O motivo Aqui está ok Aqui está ok Tipo mega ok Deixa eu até ver Como é que está A Twitch Parece que está ok Deixa eu ver Algum outro canal Aqui para ver Como é que está Não está ok Super ok Aqui É, se está travando Realmente eu não sei o motivo Não era para estar travando Tem alguém fazendo live Sobre a índia do rei Quem está fazendo live Sobre a índia do rei Estou por fora Deixa eu ver Será que Algum ensino é brasileiro Quem é que está fazendo Então Vai ter Repertório A índia do rei Sobra É o Jushi Será que está fazendo A índia do rei Deixa eu ver aqui Estou entrando aqui No canal do Jushi O Jushi que está na área Lembrando que Vocês tem que entender Que os streamings brasileiros A gente não é concorrente Um do outro não A gente é tudo parceiro Um do outro Entendeu Ah Eu acho que é o Jushi Que está fazendo De índia do rei Ele é agora Não é isso Ah não Não é índia do rei não Ele está estudando O livro O grande mestre Chess strategy Será que isso Que ele está analisando É o índia do rei Estou olhando aqui agora Acho que não Que abertura foi essa É Não sei Mas enfim Segue 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 a vida Aqui Tá Vamos Vamos Dar sequência Deixa eu só ler aqui Um pouquinho mais É O Francisco Ferrari Pirunche Deve ser o do Jushi Que você está falando O Brain Damage Falou que Foi 4 vezes campeão russo Eu acertei então Não Pera aí O Daniel Falou que não Falou que os Vidas Foi campeão 94 95 97 2003 8 11 13 17 Caramba 8 vezes Meu Deus do céu Eu chutei 4 Ué Brain Damage Você falou 4 vezes Mas o Daniel Daniel Lago Te refutou Quem que está certo Eu chutaria 4 vezes Mas se colocar Esse tan de título Enfim Boa tarde Faiote Não está travando Beleza O Fagner Está na área ainda Não sei se o Fagner Está na área O Fagner Ele tinha citado A partida do Fischer Contra o O Burn Né Que foi uma Gruff Foi uma famosa Partida do Fischer Mas eu não me lembro A variante Se alguém tiver aí Conseguir fazer Uma pesquisa Uma pesquisa rápida Pois bem A minha câmera Fica travando Um pouco Deve ser Excesso de barba Que pesa A imagem Salve salve Todo mundo Está chegando Ah tá Brain Damage Ah 8 vezes Ah beleza Pois bem Vamos dar sequência Aqui Pô eu falei 4 né Então não botei Muita fé No Svidler Me desculpe Svidler Você vai ver Essa live Depois Eu achei Que era menos É mais Caramba 8 vezes campeão russo O cara é um animal Então hein Caramba Não que 4 vezes Seja ruim Mas Aliás Talvez muita gente Não saiba Eu já ganhei De um campeão russo Partida pensada Só que deixa eu explicar Com calma Para fazer a justiça Aqui certinho Em 2012 Eu joguei No torneio De Capela Grande Na França Que é uma cidade Pé de Dunkerque Dunkerque Sei lá Como ele pronuncia Eu joguei Na primeira rodada Contra o Igor Lidzi O nome dele É meio complicado Mas é isso aí Um russo Que na época Ele tinha 2,656 Se não me engano E não tinha passado Ainda 2,700 Aí nesse ano 2012 Eu ganhei dele Uma partida bem legal Uma hora eu mostro Aqui para vocês Aliás Tem vídeo Meu no Youtube Sobre essa partida Mas é um vídeo Meio antigo Depois eu até posso Falar de novo Dessa partida É uma das minhas Melhores vitórias Da carreira Beleza 2012 Então ganhei do Igor Lidzi Digamos assim Ele era uma pessoa normal Um jogador de 2,600 E burdoada Era o maior hit Que eu tinha derrotado De brancas Anos depois Eu não me lembro Exatamente O ano Exato 2015 Eu acho Alguma coisa assim 2000 Não sei quanto Esse Igor Lidzi Vai e ganha O campeonato russo E também Ele tinha batido 2,700 Então é Eu posso falar Que eu já ganhei De um campeão russo Igor Lidzi Pelo menos que eu saiba Foi o único campeão russo Que eu derrotei Mas enfim Tá bom né Sim Sempre brinco com o barbeiro Mas enfim Karpov foi quantas vezes Não tenho ideia Karpov muitas vezes Disputou Era a versão União Soviética Então Não sei Tem que dar um bugo aí Rajado tá tranquilinho Eu vou deixar ele tranquilo Ele tá muito bagunceiro Esses dias Eu até tive que fechar A porta aqui O meu rate Na época Quando eu derrotei Em 2012 O meu rate Era 2,410 Atualmente Tá 2,413 Não mudou tanta coisa Pra vocês verem Como que é difícil De rate E o Igor Lidzi Em 2012 Ele tinha 2,656 Se não me falha a memória Acho que era exatamente Esse rate E alguns anos depois Eu não sei se 3 ou 4 anos depois Ele foi campeão Russo Engorda aí Pois bem É A barba é o segredo Pois bem Vamos voltar aqui Então Aqui o Sviggler Jogou o cavalo C6 Um lance de desenvolvimento E bicho C4 Atacou o peão de E6 Só que assim Jogador de pretas Ele não tem que ficar preocupado Com esse peão de E6 Entendeu Esse peão Ele vai cair mesmo A gente não tá nem aí pra ele E muitas vezes nem cai Mas se cair Segue a vida Aqui a gente quer jogar Pela iniciativa Então Torre D8 Lance do Sviggler Lance bom Eu tô até sem engenhar Que eu não vou ligar a engenhar Nessa partida Pra não interferir na zanase Eu já estudei ela Algumas vezes Essa partida É Eu não me lembro exatamente Quais foram os momentos Que o branco errou E que o preto errou Mas teve erros Nessa partida Vamos partir do pressuposto Claro que não é bem assim Na prática Mas Vamos tentar imaginar Que Os lances do branco e do preto Estão corretos aqui sempre Ainda mais que é Karpov e Sviggler jogar Mas vai ter um erro Ou outro na partida Talvez eu me lembre Na hora que apareceu o erro Viu Até agora tá tudo normal Então seguiu Bisto, M6, cheque Rei H8 Não pode tomar o bispo Se tomar o bispo A dama entra Com o cheque E cai o cavalo de C6 Acontece isso aqui Seria triste E aí Dama C4 Pressionando o cavalo Na partida Seguiu o bispo Toma E6 Que tá ok Cavalo B4 Leva um lance Bem interessante aqui Um lance Dinâmico Olha que confusão Tática que dá Se torre toma B4 O que que acontece Eu tome B4 Dama toma B4 E bispo toma E6 Cai o bispo Vocês verem um pouco Só mostrar aqui Pra ficar claro Torre toma Torre toma E essa porção Preto tem par de bispo Vocês sempre Vão escutar Eu falando Da vantagem Que é ter par de bispo Na maioria das vezes Essa é uma porção Deliciosa Pra jogar de pretas Tá chegando Dama D6 Torre B8 Um dia Poção bem tranquila Então o branco aqui Provavelmente Ele vai jogar Peraí que eu me perdi aqui Após o cavalo B4 Provavelmente Ele jogaria um lance Como o cavalo G5 Aqui Leva o duplo E segue essa porção Totalmente caótica Aqui É uma porção Assim Não é fácil Entender o que que tá acontecendo É Tem complicação estática Pros dois lados Lances como o cavalo G4 Torre Toma B2 Dama D6 Tem de tudo Deixa eu até ver de curiosidade Quanto que o computador dá De avaliação aqui Caramba O computador tá dando com Nossa Eu não faria esse lance nunca Não Nunca não Aí mudou O computador tá gostando De Torre Toma B2 E tá dando Uma vantagem gigante Pro preto aqui Caramba Por que que tá tão vantajoso Assim Não Eu até suspeitaria Que tem vantagem Mas tanta vantagem Assim Igual o computador tá Caramba É quase vantagem decisiva Aqui pro preto Realmente aqui Eu tenho um pouco de dificuldade Não Tudo bem O rei branco tá exposto E tal Mas vantagem decisiva Portanto eu tô um pouquinho Otimista aqui Não É que tem um cavalo G4 Aqui que tá chegando Uma bomba na cabeça Além do mais Tá caindo Só pra gente ver aqui Vamos supor Vai Digamos que alguém Seja materialista E jogue isso aqui Cavalo G4 Nossa Cavalo G4 Vou jogar esse Ai Nossa Onde que vai essa dama Dama aqui né Ai Nossa Cada pedrada aqui E agora Olha que mate legal É um belo mate Caramba É Então não dá pra jogar Assim de brancas Provavelmente Contra esse cavalo G4 Aqui Deixa eu até ver A resposta do computador Aqui Só de curiosidade É rock Faz sentido né Ai Bisco Toma É 6 Toma E Torre B6 Tá dando aqui É E segue Segue a partida Tá Vamos voltar aqui pro game Que é o que importa Deixa eu fechar essa higiene Capivarista Tá Bisco Toma E6 Foi o lance Do Svidre Aqui ó Só pra Jogor Rh8 Dama C4 E Bisco Toma E6 E aí Se vocês pararem pra pensar Quantos lances o branco já não fez Nessa partida com a dama né Perdi as contas já A dama foi pra B3 Tomou em C4 Voltou pra B3 Agora ela foi pra C4 Tomou em E6 E ainda vai ter mais lances de dama aí já já Então 5 lances Não foi isso? Toma B3 C4 B3 de novo C4 De novo E E6 Caramba 5 lances de dama A gente tá no lance 17 Que quase um terço dos lances foram de dama Então isso Isso vai Vai Tá conectado com a questão do desenvolvimento né Porque se você faz vários e vários lances com uma peça Seja lá qual o motivo Pode ser até uma ideia boa Mas você tá comprometendo o desenvolvimento das demais peças né Claro que a gente sempre tem que analisar o contexto né Então vai olhar só Fazer uma análise crua aí Ah então quer dizer que eu não posso movimentar a dama 5 vezes Não Não é isso Você tem que Você tem que ter uma justificativa boa né É Eu uso aqui o Komodo Stockfish Eu vario aí Por exemplo Aqui eu liguei aqui agora E mesmo só pra tirar uma dúvida aqui Era o Komodo 13 Mas já existe até o 14 viu É que eu tenho que instalar Eu esqueço sempre Mas tem outras engines aí Tem sei lá Komodo Tem Stockfish Coldine Fritz Lela Tem umas modificadas Enfim Tem as engines do Lichez O Chess.com Do Chess 24 Por aí lá Tá Então eu segui o dama por E6 Então claramente aqui o branco Ele tá mexendo muitas vezes com poucas peças né Isso compromete o desenvolvimento E isso ajuda o dinamismo das pretas E esse vídeo jogou o dama D6 Que por incrível que pareça Trocar as damas aqui parece ser uma boa ideia Não é uma má ideia Karpov não trocou as damas direto Jogou o cavalo G5 Por exemplo Se trocasse as damas O que acontece? Ajeita a estrutura do preto Agora ele fica com duas ilhas de peões aqui E esse peão de A6 eu não tô nem aí Tipo ele pode cair agora Por exemplo Isso aqui é só uma ideia Viu pessoal? E o rei tá exposto aqui Mesmo sem não Talvez vai jogar rei D3 Aí a gente vai jogar um final aqui Deve ter vários lances bons aqui Talvez cavalo G4 Talvez torre G2 Mas é um final que deve estar igual Vamos de novo Só pra sanar a dúvida aqui Comodão aqui Acha Tá melhor o preto com o cavalo G4 Nossa senhora Quase ganho aqui tá dando Tá louco Não, não Diminuiu a vantagem Tá dando um 0,70 aqui Talvez rei D3 Eu escolhi errado Ah ele tá gostando mais A gente cavalo D2 Eu que defendi errado E aí torceu 8 É mas não tá tão fácil Que a porção das brancas não Viu Tem 4 contra 4 O número de peças tá igual Mas Tem uns perigos ali Viu Não fica esperto não Pois bem Na partida Vou fechar a engine aqui Só pra tirar uma dúvida Na partida Carpovinho jogou o cavalo G5 E o Svizzle jogou o Torton B2 Que é um lance ok Rock Agora nesse breve instante Quem tem vantagem material É o preto É um peão a mais Só que o detalhe Que esse é um peão um pouco Relativo Não é um peão que a gente vai dar Tanta importância Porque a estrutura das pretas Tá toda enfraquecida Em 4 ilhas de peões Então o fato de ter 4 ilhas de peões Mesmo você tendo um peão a mais Isso não quer dizer tanta coisa É bom só ressaltar Se aqui o branco fosse ganancioso E jogasse cavalo F7 Pra ganhar qualidade Aqui o preto Ele tem uma resposta muito forte Que é É sim E esse lance aí Cria problemas pesados Pro branco Não é fácil encontrar Um lance de brancas Aqui agora Podem pensar um pouco aí Deixa eu dar uma bolada Estar frente com tudo Olha aí Primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte Tá O branco ganhou uma qualidade Em troca de um peão Que já é mais ou menos equilibrado Ter qualidade a mais Em troca de um peão Não é o fim do mundo É Quer dizer Ter qualidade a menos Em troca de um peão Tá ok Mas dá uma olhada aqui O que o branco joga agora? Será que ele vai rocar? Será que ele toma em E5? Será que ele avança o peão? E aí O que vocês acham aí? Sem ginho Só de cabeça Você acha que eu já estudi essa posição? Tem outras engenhas Exatamente Então Voltando aqui O que a gente Valeu pelo follow aí Onyx6 J.P. Savas Valeu pelo follow aí Chama o Rajado Cauê Garcia Que é Rajado tá ali Bonzinho ali agora Acho melhor eu não mexer muito nele Ele tá muito arteiro esses dias aí Por causa dos brinquedos dele aí Que a gente confisca de vez em quando Quase brincadeira louca dele lá E aí O que que faz o preto aqui? O branco aliás Tem alguns problemas né Então é uma posição tão fácil assim Para a gente resolver Para a gente resolver Torre A3 Torre A6 Torre A6 é o lance candidato Rock é o lance candidato Avançar o peão de D é o lance candidato Mas eu quero assim Aqui não é a pergunta assim Branca joga e ganha Nada disso né Não é esse o ponto Eu quero só que você sinta um pouco o drama Do jogo das brancas Que estão com qualidade a mais nessa variante É só pra sentir o drama Entendeu? O faiote quer torre por A6 Você quer realmente tomar meus peões né Será que você vai sair impune dessa faiote? Será mesmo? Olha, olha hein Muito ganancioso hein Lembrando que isso aqui é só um exemplo Não quer dizer que está tudo 100% correto Tá, vamos ver aqui por exemplo Algumas ideias aqui Só pra gente dar uma analisada Então por exemplo Digamos que o branco jogasse Rock Eu jogo E, toma D4 Se tomar em D4 Eu vou tomar em D4 E ganhar uma peça Uma tentativa falha Olha que interessante Seria a torre D1 E aqui o preto joga e ganha Com D, toma C3 Olha que loucura Mate do corredor Então por exemplo Após o peão toma D4 Por incrível que pareça O branco já tem que apelar Para algumas situações táticas Bem malucas Como o cavalo E4 Se cavalo tomar E4 Tem dama E8 Cheque Então dama D5 E assim, não vai entrar tanto em detalhe Mas olha que posição curiosa Aqui já são dois peões Pela qualidade Isso é só um exemplo Cada um Cada pessoa quiser Investiga melhor esses cenários Outro lance aqui Que alguém tinha proposto Torre por A6 Torre por A6 Eu jogo o peão Toma D4 É... Dando garfo Garfilds aqui Por exemplo Se torre A8 Cheque Cavalo D8 E continua o garfo O cavalo está defendido pela torre Só pra visão E aí perdeu o material Outro lance aqui Que dá pra passar na cabeça É D5 Esse é mais cruel ainda Olha que delícia O próximo lance do preto Cavalo D8 E pede explicações Pra dama branca Onde vai essa dama? Perdeu a dama? Olha que loucura Perdeu a dama Não tem saída aqui Acabou Vai ter que abandonar Vai cair a dama Vai ter que provavelmente Escolher uma peça Pra tomar e Entregar a dama Mas aí está perdido E D por E5 Também Cai a casa Pesado Depois desse Ataca a dama E vai entrar em D3 E o milharal É nosso É nós Só pra exemplificar Aliás Só correção Onde vai a dama? Onde que vai essa dona Maria? Caiu a casa Não tem lugar pra dama Olha que legal A dama A dama não tem A2 Por causa da torre preta B3 Por causa da torre preta C4 Por causa do cavalo D5 Por causa do cavalo De F6 E6 Por causa da dama D7 C7 E7 Por causa da dama preta G8 Por causa do rei F8 Por causa do bispo E8 Por causa do cavalo De F6 G6 Por causa do peão De H7 E G7 Por causa do rei De H8 E F6 Por causa de um zilhão De peças Então a dama está presa Loucura, né? O Faiote Está perguntando Como que é o negócio Não O rocar seria A melhor chance Após o E5 Torre por A6 Aí peão toma Você quer jogar Torre toma C6 Mas aí eu jogo Dama C6 E o que você ganhou Com isso? E também Deu um look Na posição Olha aí Continua o garfo Vamos supor Pistona D4 Dama G2 Nessa em mate Em nu Que dama Toma torre Em mate Da escadinha E o rei preto Está totalmente Defendido ali Não tem nenhum Cheque Da dama branca Que oferece a perigo Vai ter que jogar Um torre F1 Da vida E aí eu posso Jogar qualquer coisa Aqui Dama F3 Por exemplo Aqui Dama G1 Computador Quer jogar Dama G5 Aqui O chess base Aqui Ele fica nessa Sinalização Aqui Dama G5 Ameaça Dama D2 Mate Ameaça Dama C1 Desagradável E defende o cavalo Enfim Está perdido aqui E ainda tem um P1 A mais Mas esse é um De menos Então Moral da história Após o E5 O lance bem Possível Que é esse Esse E achar esse cavalo E4 E dar uma bagunça Aqui depois De dama D5 Tem um outro lance Aqui que está salvo Aqui na análise Que é bispo C1 E aí Esse lance Ele é meio baguncinha A análise Aqui sugere Cavalo D8 Dama C4 Toi C2 Mas Na verdade A melhor sequência Aqui É um lance Por exemplo Como Toi C2 Direto Bispo A3 Dama D7 E segue a bagunça Claro que Isso aqui É só um exemplo Para vocês verem Um pouco O dinamismo Da posição O Dama D6 Do Sviedler Ele é um pouco Questionável Sim Lindo O Toritão B2 É questionável Aqui Cavalo D8 Seria uma versão Um pouco mais sólida Para evitar Essa bagunça toda Porque defende F7 E atacador Mas enfim São coisas de Groove Segui o Toritão B2 Hoc Cavalo D8 O Karpov Não quis tomar Qualidade E ainda Um H3 Porque De novo Se trocassem As damas Aqui Dessa forma Você Conserta A estrutura Do Preto Aí agora Fica duas Ilhas de Peões Para cada lado Por exemplo Toro Tomar 6 Recuperando o Peão Lances com o Cavalo G4 Está super ok Para o Preto Vai pegar o Bispo Ali provavelmente Vai ficar igual Vai ficar igual Entendeu? Provavelmente Provavelmente Aqui Não vou dizer Que vai empatar Vai Tem muito jogo Aqui ainda Mas é uma posição Interessante Aqui Na partida Seguiu Dama H3 Claro Cortão B2 Roque Cavalo D8 E Dama H3 E aí Dama D7 Dubios Um pouco melhor Era Dama C6 Mas beleza Trocou Trocou E chegaram Nesse final Aqui E já não tem Muito a ver Com a teoria Da Gruffade É mais uma curiosidade Nossa Aqui Esse final Teoricamente Não é para as Pretas Perder Porque Por mais que o Preto tenha Três Ilhas de Peões Isso é ruim Contra duas Ilhas de Peões Por mais que A estrutura Das Pretas Esteja Com essas Escolhas O Esvilha Um pouco danificada Não é para perder Essa posição Porque as Peças Pretas Podem Ativar Tem o Peão Isolado Em D4 Isso aqui O resultado Correto Seriam Tábulas Empate Mas A gente Joga um jogo Que ele é baseado Em erros Principalmente Erros Que podem Levar a vitória Para um lado Ou para o outro Então O Esvilha Ainda vai conseguir Perder Esse aqui Claro Que do outro Lado Está o Karpov O dos Maiores Jogadores De finais É stop Mas assim Fique bem Claro Que o Esvilha Só perdeu Esse aqui Porque ele Cometeu Erros Se ele Tivesse jogado Certinho Provavelmente Era empate Isso é normal No xadrez A gente Só vai perder E se errar Isso é óbvio Mas assim O resultado Correto Por exemplo Computador Contra computador Isso aqui Deve ser empate 100% Das vezes Entendeu Ou se o Esvilha Estivesse em um dia Excepcional Ele empataria Talvez até ganhar Pois bem H4 Aqui é só Para a gente Ver como é Que foi a sequência Não vamos Perder muito Tempo Aqui Os Vítler Ativando os cavalos Parece ok Ajeitou ali Bem até os cavalos A casa D5 Na frente Do peus Ao lado Parece que está Até ok Cavalo C5 Karpov Também ali Importuna da vida E tal Fussa Fussa Daqui Fussa 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 De lá Manobra Daqui Manobra Plantação De cavalo Para cada lado Né Cada um Tem sua plantação De cavalo Particular Nas casas Aqui O que o Esvilha Deveria fazer Aqui Cara Poderia simplesmente Jogar um lance Como torre A8 E olhar Para a cara Do Karpov Me ganha Vai Me ganha Karpov E o Karpov Ia ter que Sei lá Tirar leite De pedra Aí Ia ser difícil Ganhar Isso aí Não que Para o Karpov Seja impossível Karpov Já vira E ganhar Coisa Muito mais Difícil Que essa Mas assim Outro lance Impossível Seria Torre D6 Para evitar Cavalo E6 Mas o Esvilha Aqui Acho que ficou Com medo Da plantação De cavalos E deu Bispo de Casa Preta E o problema E o problema É que isso Além de consertar A estrutura Do branco Que agora Ficou Só uma ilha De peão E esses peões Podem avançar Unidos O problema É que perdeu Também Com o Bispo De Casas Pretas Que é uma peça Importante Muitas vezes Na defesa E até mesmo No ataque Então é Vai fazer um pouco De falta Pode fazer falta Esse Bispo Mas ainda assim Ainda assim Eu acho que Essa posição Não seja Para perder Mesmo jogando Impreciso Aqui Eu não acredito Que isso aqui O Preto Merecia perder Essa partida Sabe Vamos até Fazer uma coisa Aqui Deixa eu ligar A engine Só para ver Como é A avaliação Da engine Antes e depois Do Bispo Tomé 5 Antes do Bispo Tomé 5 A engine Dá vantagem Preta De mais ou menos 0,70 Branca aliás Vantagem branca De 0,70 Com o Bispo Tomé 5 Essa vantagem Vai para 0,80 Parece Que não mudou Tanto Parece mais ou menos A mesma coisa Eu também acho Que 0,70 Não é para perder Só que para quem Não sabe Essa questão De avaliação Quando a gente Fala assim Por exemplo Um ponto De vantagem É 1 Pinho A menos É o equivalente Quando a gente Fala 0,70 De vantagem Não chega Nem a 1 Pinho A menos Então Para ganhar Para ganhar E ainda vai Errar Algumas vezes Cavalo D7 É Vamos ver aqui Manobrinhas daqui É agora Ainda Entregou a lasanha Nossa Entregou a merenda Aí é que abandonou Caramba Perdeu até rápido Ali Deixa eu ver aqui Com a engine Qual foi o erro Capital Provavelmente Essas manobras De cavalo Estranhas Ah Cavalo C8 De acordo Com a engine Já foi bem Errado Tinha que ser Torre D7 Já é chato É Mas o independente Aqui Já está difícil Jogar Jogar De pretas Ali Ó E aqui ainda A engine Fala que se jogasse E6 É uma vantagem É bem pequena Aqui Talvez não seja O suficiente Para ganhar Mas eu já não gosto Essa porção Do preto Aqui Eu já acho Que aqui Já tem o potencial De derrota Grande Mas enfim Ele fez C4 E aí azedou Perdeu o P1 C4 Aí já é Não levou isso aqui É Enfim Então Tirando essas questões Técnicas Do final Voltando aqui A parte Da abertura Porque assim Quando a gente estuda A abertura É bom a gente Conhecer pelo menos Algumas partidas Importantes Da variante Mesmo que tenham sido Jogadas com certa Imprecisão Isso é normal Para a gente saber Mais ou menos O que pode acontecer De certo ou errado Na variante E aprender Por exemplo Por exemplo Se chegar no final Parecido com aquele A gente já sabe Por exemplo Que não deve ser Feito Mas aqui Voltando aqui Na variante Rússia Então A6 Para fazer B5 O retorno Do cavalo O E6 Não tem problema Toma mesmo Manda Após O bispo E3 Que é o principal Cavalo F6 É a opção Da partida Karpov Svidler Doze Hermanas 1999 E aí A4 É o lance Para quebrar A ala da dama Aproveitar a ausência Do cavalo Na ala da dama Já que o cavalo Está em F6 Defendendo a ala do rei Então Geralmente O branco Vai atacar Na ala da dama Nessa opção E aí Tomou Que é uma opção B4 É outra opção Interessante E E aí Fica essa estrutura Maluca De peões Mas como vocês viram Tem bastante Dinamismo Nessa Coluna B É uma ideia O peão isolado Do adversário É uma ideia A casa B4 Opa A casa B4 É uma ideia Tem complicações Aqui E aí Como a gente Viu aqui A partida Por exemplo Um lance Como o cavalo D8 Aqui Um lance Bem firme Aqui na posição Não é um lance Para Para perder A partida O branco Aqui É Vai ter Que lutar Muito Aqui Para provar A vitória Tipo assim Por exemplo Dama H3 Com ideia de mate Torre Partida Nesse tipo de posição Nesse tipo de posição Com ou sem gamas De repente Às vezes Eu posso escolher Uma sequência alternativa Ali no meio Do caminho Entendeu Mas o fato Mas o fato é É bom Você conhecer Bem Uma partida Modelo Inclusive Até Para você Fazer Melhorias Então Por exemplo Eu estudo Essa partida Karpov Svidler Profundamente E aí Eu posso Melhorar O jogo Das pretas Em algum momento De repente Algum lance Que eu não Concordo Que o Svidler Tenha feito Não Acho Que aquele Determinado lance Do Svidler Foi bom Faria melhor Com a ajuda Do computador Por exemplo Ou até Melhorar O jogo Das brancas Também Quem for Jogar Isso De brancas Como é O meu Caso Geralmente Eu jogo Essa porção De brancas Também Não Exatamente Assim Mas Parecido Então Quando a gente Pega Estuda De vez em quando Partidas Modelo Da variante É para pegar Ideias Tentar melhorar Uma variante Entender Mais ou menos Os tipos De acidentes Que podem ter E com isso A gente vai melhorando Pouco a pouco O nosso estudo E isso Você pode Misturar um pouco Com as análises De computador Não vai matar Ninguém Apesar de que Eu acho Que a gente Não precisa Ficar tão Dependente Das análises De computador Vocês podem Ver que eu ligo De vez em quando As engines Eu não sou Escravo Das engines Eu uso as engines Eu uso as engines Como um complemento No meu estudo E não com a Verdade absoluta Entendeu Muito menos Como ultrapassa Claro Isso aí já é Outro assunto Estou falando assim Na parte de estudo Eu uso a engine Como um auxiliar Na hora de Compreender Posições Quando eu estou Às vezes Muito na dúvida Eu vou lá De uma ligadinha Na engine Para saber Como é a avaliação Para ver se eu estou Avaliando certo É raro Então por exemplo Essa posição aqui Só para ilustrar Bem isso aí Após cavalo B6 Na minha cabeça Isso aqui seria Estourando Estourando Pequena vantagem Branca Estourando assim Mas é uma pequena Vantagem branca Com muito potencial De igualdade Vamos ligar a engine Aqui Só para Ligar rapidinho Sempre Na cabeça da engine Aqui Comodo 13 Ele está dando Pequena vantagem Branca Também Deixa eu até Esperar aqui Ver ele Tipo pensar E claro Não necessariamente Eu vou concordar Com todas as análises A engine Aí ele já mudou Aqui um pouquinho O comodo aqui Está Começando a dar Grande vantagem Branca Mas ainda Oscilando Entre pequena E grande vantagem Então talvez Tem que melhorar Alguma coisinha Antes ali De acordo Com o computador Pelo menos Mas assim Sem entrar Muito nesse detalhe Senão Fica um negócio Só de Muito artificial Aqui a engine Já diminuiu A avaliação Aqui das brancas Está dando Quase pequena vantagem Praticamente Uma pequena vantagem Então assim A gente pode Sempre de vez em quando Dar uma consultada No computador Na hora de estudar Claro né Para tirar Uma dúvida Ou outra Entendeu Então assim Por exemplo Na minha cabeça Isso aqui Era uma pequena Vantagem branca Com boas chances De igualdade Na análise A engine Não A engine Está gostando Bastante Do jogo Das brancas Mas ainda assim Pelo que eu estou Vendo aqui Não deve ser suficiente Para a vitória Mas vai apertar O preto aqui Então talvez Tem que melhorar Alguma coisa antes De acordo Com a engine Talvez a engine Não tenha gostado De algum lance Anterior Mas aí Cada um depois Aprofunda isso aí Do jeito que achar melhor É só uma ideia Então Nessa análise Aqui A gente estava Checando Bem Deixa eu salvar isso aqui A gente está A gente checou bem Hoje Uma linha bem crítica Que é o cavalo F6 Aqui Que é o divisor De águas A variante Cavalo F6 Que evita Os ataques Na ala do rei Pelo menos diretamente E Permite os ataques Na ala da dama O A4 Por exemplo Esse é o lance Que eu sugiro Como opção Mais segura Claro que Se alguém quiser Ficar mais animadinho Em jogar o cavalo F6 Fica à vontade Entendeu? E aí De repente Na próxima quinta A gente pode analisar O cavalo F6 Que é a outra forma De jogar a posição Entendeu? E aí Esse cavalo F6 A partida Que eu vou usar Como modelo É uma partida Entre Kasparov E Svidler Se não me engano Também de 1999 E eu acho Que também No mesmo torneio Deixa eu até Checar Não tenho certeza Agora me deu Um branco Só um segundo Só um minuto Aqui que eu estou Checando Ah não Foi em 99 Kasparov E Svidler Mas o torreio Foi diferente Não foi o dos irmãos Foi o em 15 Mas aí de 99 Também É Deixa eu até Subir ela aqui Para a base Aqui já de uma vez Claro que São meramente Exemplos aí Deixa eu até Ver uma coisa Aqui que eu estou Curioso Essa partida Do Karpov Contra o Svidler Ela foi jogada Dia 9 do 4 De 1999 A partida Do Kasparov Contra o Svidler Que foi esse Cavalo B6 O Kasparov Jogou com o Svidler No dia 30 De janeiro Então Primeiro Veio a partida Do Kaspar Contra o Svidler E depois Veio a do Karpov Contra o Svidler E já dando Um pequeno spoiler O Svidler Perdeu as duas Isso quer dizer Que a linha é ruim? Não Quer dizer Que ele enfrentou Kasparov E Karpov Que 90 90% Ou mais Não 90% Ou mais Que loucura Minha 99% Das pessoas Também perderiam Para isso Ou mais 99,9 Então É Interessante Porque As vezes A pessoa Fica presa Naquele negócio Do Resultado Ah Eu não vou jogar Tal variante Porque Eu vi o Svidler Perder para o Kasparov Pô Mas desde quando Perder para o Kasparov É um resultado Assim Que refuta a variante Pô É a coisa mais normal Do mundo Kasparov Em 99 Estava um animal Ah Eu vi a partida Que o Svidler Perdeu para o Karpov Então quer dizer Que a variante É ruim Claro que não Perder para o Karpov 99% Também Pô Não tem nenhum problema Com isso O que você tem Que sempre entender É o contexto Ah Por que ele perdeu Ah Ele errou no cálculo Ah Ele jogou o final errado Ah E sei lá Fez qualquer coisa Entendeu Então muitas vezes Não é culpa da variante É culpa que o cara Sei lá Pegou um cara muito bom Ou ele estava no mal dia Entendeu Não tem nenhum Obrigado.